E aí Eu faço o que ela gosta e eu dou Sou seu estravo do amor Eu gosto assim, eu gosto assim Desce uma sacana, pode me usar Sou seu garoto de programa Exérculeia do Lemos Papai O pião mais abaixando o forró Vem! Basalete condensado, se lamuda todinha Devo que pegue e pague uma lamidinha Vai morango na boquinha, bem gostosinho Com gelo pra refrescar E depois um vinho ela usa e me abusa Me prende na cama, pague-me o seu brinquedo Sou seu garoto de programa O que ela pede, eu faço o que ela gosta, eu dou Sou seu estaludo Se eu gosto assim, eu gosto assim Desse a moça cana, pode me usar Sou seu garoto de programa E desse a moça cana, pode me usar Eu gosto assim, eu gosto assim E desse a moça cana, pode me usar Sou seu garoto de programa E a mulher, que grita mais alto aí Eu vou deixar passar a mão na fica lampiando Valeu! Tchau!